Acreditar, este verbo é o mais conjugado pelos colorados desde o final do jogo na Arena da Baixada. Este gol aí marcado por Bruno Guimarães coloca o Atlético Paranaense em vantagem na decisão da Copa do Brasil. Na competição nacional em 2019, os números colorados no Beira-Rio impressionam. Nos jogos contra Paissandu, Palmeiras e Cruzeiro, sete gols marcados e um sofrido. O mais importante é assim, é consciência de que a final é no Beira-Rio. O jogo vai ter que acontecer lá mais 90 minutos. Então, que a gente vá para lá agora, que a gente mantenha o nosso padrão dentro de casa, onde a gente é muito forte nessa junção time e torcida. E esta união, mais uma vez, será possível perceber nas arquibancadas do Beira-Rio na próxima quarta-feira. Expectativa de quebra de recorde de público do novo estádio Colorado. E a busca incessante por um título que não vem desde 1992. Para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil, o Inter precisa vencer no tempo normal o Atlético Paranaense por dois gols de diferença. Vitória por 1x0, 2x1, 3x2 e assim sucessivamente, leva a decisão para os pênaltis. A gente tem a nossa torcida, tem a nossa pressão, tem o nosso estilo de jogo. Então, eu acho que é um pouco de educada, né? Do nosso empenho dentro de campo com a torcida que faz a gente ser forte em casa. E assim o Inter se prepara para mais uma grande decisão. E a busca é para enriquecer cada vez mais esta bela história do Colorado das Glórias, orgulho do Brasil.